Atenção você que está cadastrado no Cadastro Único e que ainda não fez a atualização desses dados do cadastro. Você deve procurar o mais rápido possível a Secretaria de Assistência Social no Departamento Responsável para fazer a atualização desse processo que é importante para você garantir aqueles benefícios que já são conquistados. Nós conversamos com o Marcos Barreiro, que é o coordenador do Cadastro Único, que explicou os detalhes sobre esse procedimento. Toda virada de ano, o governo, através do sistema de cruzamento de dados, faz a chamada revisão cadastral e averiguação cadastral. Então, as famílias da revisão são as famílias que têm mais de 24 meses que compareceram aqui e precisam atualizar. As que ainda continuam preenchendo requisitos, participam do Bolsa Família, do BPC, da tarifa social, taxa de isenção de concurso, entre outros programas ou benefícios sociais vinculados ao Cadastro Único. E devem comparecer. Já tem uma lista no Facebook, será lançada outra semana que vem, né? E essas famílias deverão obrigatoriamente comparecerem aqui. Primeiro perderá os benefícios e depois perderá o cadastro. E na virada do ano para o outro ano, será excluído se essas famílias não comparecerem aqui. E aí a gente quer pedir com carinho que essas pessoas e essas famílias compareçam, porque realmente elas precisam e precisam manter o cadastro atualizado obrigatoriamente a cada dois anos. Marcos, e quais são as documentações que essas pessoas devem trazer para agilizar esse atendimento? Então, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho para aqueles que têm, comprovante de endereço, comprovante de renda, né? A certidão de nascimento ou casamento. O critério de renda para participação no Cadastro Único é até meio per capita no grupo familiar, né? E as famílias que preenchem esse requisito podem solicitar a inclusão ou atualização, caso já estejam dentro do cadastro. E as famílias que preenchem esse requisito de renda para participação no cadastro.